Trigo e joio, prudentes e loucas. Hoje eu quero falar, né, estou gravando hoje, sobre o final dos tempos. Ora vem Senhor Jesus, como está a sua fé? Como está a sua lamparina tá seca? Você tá orando? Você tá buscando? Você tá vigiando? Você tá lendo a palavra, verdade? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde está a verdade? A verdade está na palavra. A palavra tá pra todo mundo, mas poucos estão buscando na palavra. O azeite tá pra todo mundo, mas poucos estão na olaria do Senhor, buscando o são, encher a sua lamparina de um são. Guarde o seu óleo, guarde o seu ódrio. Porque naquele grande dia, não vai ficar pedra sobre pedra.